Bom, então, já que vocês estão falando nisso, vamos dar uma conferida aí nessas notas, ó. Alex, então, tá ok. Fez o exercício e fez o resumo. Alexander só fez o exercício, falta o resumo. Ana Clara também, só fez o exercício, falta o resumo. Ana Carolina tá ok, fez as duas, tá? O resumo e o exercício. Arthur também fez os dois. Brenda, falta o resumo. Bruna Andressa, falta só o exercício. Caetano fez os dois. Quem fez os dois tá com dez, tá? Carlos Gabriel, falta o resumo. Davi de Sá, tá sem nota nenhuma, não fez nada ainda. Davi Miranda também não. Anthony fez os dois também. Francisco também, por enquanto, tá sem nota. Gabriele fez o exercício, falta o resumo. Giovana recebeu os dois, tá ok. Iago também recebeu os dois, tá ok. Joana também tá ok. Júlia também tá ok, fez os dois. Caio Silva também, ok, fez os dois. Kemely, falta o resumo, Kemely. Letícia também falta o resumo. Pode vir à tarde ou... Pode, sem problema, pode. Tá bom. Lorena, Lorena tem que fazer os dois. O exercício de terça-feira passada e o resumo do capítulo 12. Luiz Carlos também tem que fazer os dois. Marcos Vinícius também tem que fazer os dois. Tá sem nota nenhuma. Maria Eduarda Oliveira. Tá com a nota só do exercício da semana passada. Falta o resumo do capítulo 12. Maria Eduarda Fontes tá sem nota. Perestrelo também tá sem nota. Mariana também tá sem nota. Já vou ver o seu já, Bruna. Só um instantinho. Matheus também tá sem nota. Natan. Fez o exercício, falta só o resumo, Natan. Pedro Henrique também fez o exercício, falta o resumo. Filipe tá sem nota. Rafael fez o exercício, falta o resumo. Rian fez o exercício, falta o resumo. Samuel tá sem nota. Sara fez o exercício, falta o resumo. Stephanie tá ok. Matheus, você mandou pro meu e-mail? Quando que você mandou? Agora? Tá, vou dar uma olhada. E Tayana só tá com o exercício. Bom, vamos lá. Oi, Iago. Bom dia. Recebi os dois. O seu tá ok, tá? Vou colocar o e-mail de novo aí, Rafael. Espera aí, Bruna, que eu já vou ver o seu. Pronto. Vamos lá, Bruna. Bom dia, Lini. Bom dia. Isso, esse mesmo. É que eu pensei que eu ia mostrar hoje, aí eu não mandei pro seu e-mail. É, não, pode ser também. É. Tá, tá bom. Então, o seu tá ok também. Posso mostrar também o que eu também fiz? Pode. Deixa eu só colocar você aqui maior, peraí. É, Matheus, né, que tá mostrando? É. Tá. Ok. Esse é o exercício, né? É, esse é o exercício. Tá. Você fez o resumo? Fiz, eu mandei o resumo pro seu e-mail. Ah, tá. Então, eu vou ver. Tá bom. Esse aí tá ok. Bom dia, Caetano. O seu tá certinho, Caetano. Recebi já, tá? Já tinha falado o seu nome aqui já. Tá? Então, quem não fez... Tem gente que não fez o exercício da semana passada porque faltou. E não fez o resumo também ainda. Pode fazer, tá? O pessoal que faltou semana passada. Pode pegar aí com algum colega o exercício que a gente fez no caderno. Copia direitinho o exercício. Faz o exercício. Ou me mostra semana que vem. Ou então me manda por e-mail. Tá? Que aí eu vou acertar aqui a nota de vocês. Pode fazer ainda, tá? O pessoal que faltou. Pode fazer ainda. Deixa eu ver aqui, Rafael. Enquanto eu tô vendo aqui, vocês vão pegando o livro e colocando na página 230. Nós vamos começar hoje um capítulo novo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Chegou Rafael e Mateus. Chegou sim. Recebi sim, tá? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos começar um capítulo novo. E esse capítulo novo é o nosso último capítulo, tá? Ele vai falar sobre as funções químicas. Hoje a gente vai estudar sobre as funções químicas. Para a gente entender um pouquinho melhor o que são funções químicas, a gente vai observar a página 230 e vamos tentar entender o que que tá acontecendo aí com essas quatro fotos que tem na página 230, tá? Como são quatro funções químicas, as funções químicas, elas estão divididas em quatro, nós vamos ver duas hoje, para não ficar muito cansativo, porque tem bastante informação. A gente vai ver duas hoje e duas semana que vem, tá? Vão ter algumas partes aí que vão aparecer coisas relacionadas a laboratório, que também é bem interessante da gente saber, tá? São coisas novas que a gente ainda não tinha comentado. Aí ele pede para a gente observar essas quatro fotos, ó. A primeira foto é uma pessoa preparando um suco de laranja. Na segunda foto a gente tem aí um sabonete em barra. Na terceira foto a gente tem um pedaço de carne sendo temperado aí com sal grosso. E na imagem, na imagem D, na quarta imagem, a gente tem um carro, né? Algumas partes enferrujadas, quase ele todo enferrujado, tá? Aí, observando essas quatro imagens, ele pede para a gente, ó, relacionar as situações mostradas acima, as palavras a seguir, escrevendo a letra da imagem correspondente. Então, eu já posso adiantar para vocês que nós vamos estudar as funções químicas. Essas funções químicas, elas estão divididas em quatro funções diferentes. E que essas quatro funções são essas que estão escritas aí, ó. Base, sal, ácido e óxido, tá? Essas são as quatro funções químicas. Hoje, nós vamos ver a parte de ácidos e bases. E na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos e os sais, que são as outras duas que falam mais no finalzinho do capítulo. Olhando para essas quatro imagens, qual a imagem que vocês acham que está relacionada à função... Isso sem a gente saber o que é, tá? Só deduzindo. Qual dessas quatro imagens que vocês acham que estão relacionadas à base? O que vocês acham que é uma base? O suco de laranja, o sabonete, a carne ou o carro enferrujado? Acho que é o sabonete. O sabonete, todo mundo concorda com o Rian, que a base seria o sabonete? A letra B? Por enquanto, vocês estão chutando, tá? Porque a gente ainda não tem conhecimento nenhum do que sejam essas coisas. A gente vai aprender agora aos poucos. Bom, uma dica. Por que que o Rian está correto? Por que que o sabonete é considerado uma base? Vocês já ouviram falar que o sabonete tem glicerina? Já ouviram falar? Sim. Então, a composição do sabonete, basicamente, para se fazer um sabonete, precisa de uma base de glicerina, tá? Então, por isso que o sabonete, ele está no grupo das bases. Porque precisa, para ele começar a ser feito, de uma base. E essa base é a glicerina, tá? É a substância da glicerina. Então, todo o sabonete é feito à base de glicerina. E aí, depois dessa base de glicerina, são adicionadas outras coisas. Corante, para ele ter essa corzinha amarela. Tem uns que são rosa. Tem uns que são lilás, né? Tem uns que são brancos. Coloca o corante. E depois coloca também a essência para ter um perfume, certo? Mas a base dele é a glicerina. Para ele ficar, assim, em forma de barrinha, é a glicerina que eles utilizam. Então, é a base de glicerina. Muito bem. Primeiro, então, vocês já acertaram. Agora, olhando para as outras três que faltam. Quem é o sal? O sal? O sal grosso ali. O sal grosso. Esse é o mais fácil, né? Sal, ainda mais que ele colocou aí no singular. Porque, geralmente, quando a gente estuda as funções químicas, o sal, ele está sempre no plural. A gente chama de sais, né? Mas aí, ele colocou no singular. E ali, na figura, ele colocou no singular também. Sal grosso. Olha, Lina, cai, chega. Tô com maior fome essa carne aí, Lina. Meu Deus. Não é? Eu também tô com fome já. Olhando para ela, só lembra churrasco, né? Um churrasquinho. Aí, dá fome na gente. Então, tá quase que óbvio essa palavra sal aí, né? A gente também tem um outro exemplo. Que são os sais de banho. Já ouviram falar? Muita gente usa... Né? Pra tomar banho. Que é um sal mesmo, tipo um sal grosso. Ele também é colorido. Utilizam o corante dele. E utilizam também um perfume. E aí, as pessoas que têm banheira, né? Que gostam de tomar banho assim. Já, meu cara. Os sais de banho também, né? Muito bem. Então, dois aí vocês já acertaram. Agora, olhando para as outras duas que faltam. Que falta a letra A e a letra D. Quem é o ácido? A laranja ou o carro enferrujado? A laranja, né? Todo mundo sabe que a laranja é uma fruta ácida. Bem ácida, por sinal. Laranja, limão, tangerina. Então... Professora, essa... A laranja também é igual ao limão? Porque, para ser um limão, você não pode ir ao sol, senão você pode se queimar. Tipo assim, às vezes escorre uma parte do seu corpo, o suco do limão, e aí você vai para o sol e se queima. A laranja também é assim? Não, a laranja não queima, não. Por quê? A gente vai ver, quase no finalzinho da aula, quando a gente estiver falando de pH. O pH da laranja é diferente do pH do limão. Então, o limão, ele tem muito mais acidez. E aí, por isso, por essa acidez ser maior, ele queima em contato com o sol. Eu já fui queimada diversas vezes por limão. Principalmente quando eu não sabia disso. Então, eu achava que eu estava com algum processo alérgico, aí eu chegava na minha alergista e ela falava, você mexeu com limão? Estava no sol? Eu ia à praia, comia às vezes peixe, eu comia camarão, colocava limão, aí achava que tinha lavado a mão na água, passava pelo corpo, ficava toda queimada. Até eu descobrir que eu estava fazendo isso, levou um bom tempo para eu perceber... Mas, gente, eu não sabia disso, eu também não sabia. Aí, conclusão, você queima. Eu sou danada, minha pele é muito sensível. Como eu sou muito alérgica, minha pele é muito sensível à acidez do limão. Então, se eu tocar no limão, tiver no sol, queima, além de queimar, coça demais, gente. A queimadura do limão, ela coça que se tiver na mão, geralmente a gente queima na mão, porque a gente usa a mão para manipular o limão, dá vontade de tirar a mão fora, de tanto que coça. Comigo já aconteceu, acho que, umas cinco vezes. Agora é que eu já nem encosto mais no limão. Eu peço alguém para colocar, para evitar, porque é horrível, tá? Queima mesmo, a pele fica escura depois. Primeiro ela fica vermelha, aquele ácido que ele tem, né? Deixa a pele vermelha e depois ela vai escurecendo. E nesse meio tempo desse processo químico aí, dela ficar vermelha e escurecendo, vem a coceira. Então, coça demais, porque danificou a parte da pele, entendeu? Por causa dessa parte ácida que ele tem. Já a laranja, não. A laranja tem um pH menor. Aí já não faz tanto esse efeito de queimadura, tá? Nem a laranja, nem a tangerina, aí já não tem. Bom, então, muito bem. Então, acertamos aí mais uma, né? O ácido é a laranja. Só sobrou o óxido. Também é fácil, porque no nosso dia a dia, a gente já observou diversos materiais que têm essa característica dessa função química, né? De oxidar as coisas. Quando alguma coisa participa desse processo, fica dessa maneira aí, tudo enferrujado. Isso é danado para acontecer com pilha, com bateria. Se a gente deixar muito tempo a pilha dentro do controle e não usar o controle, a pilha, ela entra nesse estágio de oxidação. Aí ela enferruja todinho dentro do controle. Oi, Rian, pode falar. Eu não lembro onde eu escutei isso, eu não sei se é verdade. Mas é esse negócio aí que dizem que quando você coloca em cima de algum negócio de metal, ajuda a... Esqueci o nome como fala, hein? Não é envelhecer e enferrujar mais rápido? É, se alguma coisa já tiver com esse processo de oxidação, né? De ferrugem, se você encostar, se você apoiar esse material em algum outro material de metal, vai passar. Ele passa, essa oxidação passa para um outro material. Tá? Então, por exemplo, um carro desse aí, né? Se ele tiver em contato com um outro carro, toda essa parte oxidada que ele tá, toda essa parte enferrujada, ele pode passar para um outro material, ou para um outro carro, ou para um outro objeto. Tá? Tem a ver isso, sim. Tá? Tem relação. Bom dia, Alex. Recebi, sim. O seu tá tudo ok, tá? Tá direitinho. Você fez o exercício semana passada e recebi o seu trabalho, tá bom? Bom, e aí ele pede para a gente conversar aí, que a gente já está conversando, né? Sobre quais foram os critérios que a gente utilizou, né? Para chegar a essa conclusão, a essa classificação, né? Então, por exemplo, algo que tem como função química um ácido, vocês conseguiram perceber aí bem, né? Pela acidez que tem a laranja, pela acidez que tem o limão, vocês conseguiram identificar que faz parte de uma função química do ácido. Eu acho que o único, assim, que fica um pouquinho mais difícil da gente entender como base, é o sabonete. Que aí eu tive que falar para vocês. Vocês já conheciam, vocês já ouviram falar na base de glicerina, né? Porque se eu não tivesse falado, eu acho que vocês não iriam chegar a uma conclusão de base. Mas o restante do ácido, do óxido e do sal é bem nítido, né? Oi, Rian, pode falar. Olha só que sorte minha. Antigamente minha avó trabalhava muito com sabonete, então logo eu levei esse raciocínio. Ah, sim. Quando a pessoa faz em casa, né? Muita gente trabalha com isso, né? De forma de artesanato. Muita gente faz sabonete artesanal. Tem que ter esses materiais. Tem que ter a base de glicerina. Aí tem as forminhas, né? Para colocar a base de glicerina para ficar com esse formato. Aí se quiser um outro formato, um sabonete de coraçãozinho, aí essa base de glicerina é colocada na fórmula, na forma de coraçãozinho. E a maneira de se fazer, né? É a mesma. Os elementos que são colocados ali naquela base é do mesmo tipo. Só vai mudar. Tem uma panelinha específica para mexer. Isso, tem. Tem. Para derreter, né? Exatamente. Aí só muda o formato, o cheiro, né? Porque você vai colocar a essência que você quiser e a cor também, né? Que você vai colocar o corante também que você quiser. Para sair a cor que você quiser. Bom, então hoje nós vamos estudar, então, dessas quatro aí, nós vamos estudar duas funções químicas. Tá? Vamos começar pelos ácidos. Tá? Está na página 231. Só que antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Para um aluno que entrou depois. Deixa eu ver se ele ainda está aí. Davi, você consegue me ouvir, Davi? 231, né? Página 231. Você consegue me ouvir, Davi? Davi. E Maria Eduarda. Consegue me ouvir também, Maria Eduarda? Maria Eduarda. Perestrelo, está me ouvindo? Tá, olha só. Eu passei uma atividade semana passada, na aula de terça-feira passada, que vocês faltaram no caderno de ciências. Tá? E aí eu preciso que vocês peguem essa atividade com alguém, copiem essa atividade, façam essa atividade e me mostrem. Pode ser na aula da semana que vem. E eu passei também um resumo do capítulo 12. Esse capítulo 12 era a matéria do sétimo ano, só que ele veio parar aí no nosso livro de novo, por conta da BNCC. Então, a gente já viu esse capítulo quando a gente estudou os seres vivos. Vocês vão fazer um resumo desse capítulo 12 e vão me enviar por e-mail. Tá? Essas duas atividades, cada uma, está valendo cinco pontos. O exercício do caderno está valendo cinco e esse resumo do capítulo 12 está valendo cinco. Aí, ou vocês me mandem por e-mail, que é a nota do teste. Isso. Ou vocês me mandem por e-mail, ou então me mostram na aula da semana que vem. Tá? Que vocês faltaram e aí ficaram sem essa informação. Tá bom? Ok, então. Quem conseguiu fazer as duas, está com 10 e a nota do teste. Tá? Só vamos fazer a prova agora. Quem ainda não conseguiu entregar as duas, pode fazer e me entregar. Se não der tempo de entregar hoje, que a data era hoje, pode me entregar até semana que vem. Tá? O importante é fazer para não perder nota ponto de bobeira. Tá bom? Então, eu ainda estou aguardando. Enquanto eu puder aguardar, enquanto eu não passar a nota para o diário, eu estou aguardando vocês me enviarem. Tá bom? Bom, então vamos lá. Aí ele começa, na página 231, né? A contar uma historinha de como esses cientistas começaram a fazer esse estudo das funções químicas. E o que eles queriam entender sobre essas funções químicas. Tá? Com relação à parte dos ácidos, né? Que é o que a gente vai começar hoje, agora. É uma parte, assim, muito intrigante. Por quê? Além de alguns ácidos, como o limão, né? Provocar queimaduras. A gente também tem um efeito, que vocês devem ter estudado isso em geografia. Geografia, acho que comenta mais sobre isso do que nas aulas de ciências. E são as chuvas ácidas. Já ouviram falar? O Exley já falou isso com vocês? Não, mas eu sei o que é. Então, na página 228, ó. É a abertura do capítulo 11, né? E aí a gente tem aí uma escultura de um leão. E olha só o que aconteceu com a escultura. O que vocês acham que aconteceu aí? Para a cara dele, né? Está toda desfeita, assim, dessa maneira. Toda deformada. A de base já passou por ele no local. Isso. Provavelmente, nesse local aí, está até falando ali na parte azul, ó. As chuvas são essenciais para a vida na Terra, pois elas desenvolvem para a superfície terrestre. Desculpa, devolvem parte da superfície terrestre, parte da água que evaporou. No entanto, existem casos em que a água das chuvas pode ser prejudicial, causando danos a construções e a monumentos. Como foi esse exemplo aqui, né? Que é a chamada chuva ácida. Então, quando chove, a gente não tem como saber se aquela chuva ali, ela tem uma certa, um certo grau de acidez, né? Se ela está bem ácida ou não. A gente só consegue visualizar isso quando a gente percebe em objetos assim como nessa escultura. Ou seja, nesse local, né? Não foi em uma ou em duas ou em três chuvas. Em vários momentos que aconteceram chuvas ali naquele local, provavelmente foram chuvas ácidas, né? Em que a acidez da água estava bem elevada. E aí ocorreu essa deformação nessa escultura. Isso acontece também muito com carros, tá? Quando o carro é novo, a gente não percebe muito, não. Porque a pintura dele é bem nova, ele tem bastante brilho, né? Então, a gente quase não percebe. Mas, quando o carro é um pouco mais antigo, se ele ficar em um local sem estar coberto, né? Sem ser uma garagem, se ele ficar exposto na rua. E tiver a presença dessas chuvas no local. A gente também consegue ver que essa chuva ácida consegue destruir a tinta do carro. O verniz da tinta do carro. E aí a pintura do carro, não sei se vocês já viram algum. Aqui no meu condomínio, como tem muito carro, eu consigo ver isso nitidamente. Existem já alguns carros aqui no meu condomínio que são mais antigos. E que a pintura, ela já está totalmente fosca. Ela já não tem mais aquele brilho. Justamente porque em alguns momentos aí tiveram contato com essa chuva dessa forma, né? Que é uma grande concentração de ácido ali na água, tá? Então, pode acontecer. A gente pode ter chuvas assim. E aí, com relação a essa parte de ácido, os cientistas, eles ficaram muito intrigados em tentar entender como que isso acontecia. E aí, resolveram buscar respostas para isso, tá? Que é o que a gente vai estudar hoje. Bom, então vamos lá. Bom, nos ácidos, então, ó. Por volta do ano de 1887, Arrhenius, que é um cientista, propôs uma teoria afirmando que algumas substâncias químicas formavam íons de hidrogênio, quando se encontravam em solução aquosa. Entre essas substâncias, estavam os ácidos. Observe os exemplos da ionização do ácido clorídrico e do ácido nítrico. Então, a gente tem aí, ó, em uma solução aquosa. A gente já viu, quando a gente estudou lá os reagentes e os produtos, né? Que algumas substâncias, elas podem se combinar e formar outras substâncias. E que essas substâncias, elas podem estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. E também em uma solução aquosa. Aqui, todas elas, ó, tá indicando pra gente que está em uma solução aquosa. Como que eu sei isso? Só relembrando aquela parte que a gente viu. Quando aparece o elemento com um parêntesesinho, com a letrinha A, Q. Tá? Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico e tem o ácido nítrico. Os dois foram combinados em uma solução aquosa, porque tem aí, entre parênteses, a letrinha A, Q. Tá? Então, eu sei que não está no estado sólido, dentro do líquido, dentro do gasoso. Está na água. Tá? Presente na água. E aí, ó, ele mostra essa combinação que eles fizeram, tanto do ácido clorídrico, quanto do ácido nítrico. E aí, se a gente observar, tanto um quanto o outro, aparece a letrinha H, de hidrogênio. Isso é uma característica dos ácidos. Nos ácidos, sempre vão aparecer aí o hidrogênio como substância, tá? O íon que forma o ácido, sempre vai estar acompanhado do íon do hidrogênio. Então, sempre vai ter uma letrinha H. Então, a gente tem aí, ó, o ácido clorídrico, que é o HCl, e o ácido nítrico, que é o HNO3. Tá? Tá? Temos dois exemplos aí. Que característica tem um ácido? Tá? Quais são as características que a gente consegue observar de um ácido? Quais foram as características que esses cientistas conseguiram descobrir dos ácidos? Aí, ele comenta, ó. Uma das características dos ácidos é a de que eles apresentam um gosto azedo. Então, se você pegar um limão, né? Tentar chupar o limão, você consegue perceber essa característica bem marcante do limão, que é o sabor azedo, tá? Por exemplo, aí ele cita o suco de limão, o vinagre. O vinagre, ele também tem, se você colocar demais na salada, né? Também, a salada também fica com esse sabor azedo. Pois apresentam substâncias ácidas em sua composição. Só que não são só essas características. Essa é a característica mais marcante. Quando a gente vê a palavra ácido, a gente lembra logo dessa acidez. E aí, essa acidez, a gente lembra, né? Do sabor azedo. Mas tem outras características. Que características são essas, ó? Reagem com alguns metais, formando sais e gás hidrogênio. Reagem com as bases, formando sal e água. Em contato com o papel de tornassol, tornam-se vermelho. E reagem com carbonatos e bicarbonatos, produzindo dióxido de carbono. Então, esses dois últimos são muito utilizados em laboratório, tá? Esse papel de tornassol, ele é um papel que ele modifica a sua cor. Então, dependendo da função química que está sendo analisada. Por exemplo, o ácido que a gente está estudando agora. Se a gente colocar um pedacinho desse papel em cima do limão. Esse papel, ele muda de cor. Ele fica com a cor vermelha, tá? Então, a acidez do limão é tão grande que consegue modificar a cor do papel. Que é o que acontece também com a nossa pele. Quando ele queima a nossa pele, ele modifica a tonalidade da nossa pele. Tá? Por isso que a gente fica com aquela mancha da queimadura do limão. Quem já ficou aí queimado por limão, conseguiu perceber na pele que a pele, ela fica com uma tonalidade diferente. Aonde pegou ali o caldinho do limão, né? E outra coisa também que ele fala aí, que é quando reagem com carbonatos ou bicarbonatos. Não sei se vocês já viram ou se vocês já fizeram quando estavam no fundamental 1. No fundamental 2, não, porque eu nunca passei isso. Mas no fundamental 1, eu não sei se vocês já fizeram isso em alguma feira de ciências. Mas quando a gente junta o bicarbonato de sódio com o vinagre, ele produz o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Ele começa a ferver. E aí, essa combinação é muito utilizada, às vezes, nas feiras de ciências, quando a criança... Isso é mais um fundamental 1, porque a experiência é bem simplesinha. Quando a criança quer fazer um vulcão. E aí, a gente sabe que o vulcão, quando entra em erupção, né? Ele, aquela lava, sai, né? Começa a espumar ali em cima e a derreter aquela lava. E aí, para se fazer essa experiência, as crianças geralmente utilizam o bicarbonato de sódio com o vinagre. Só que elas utilizam porque alguém falou para elas que isso dá certo. Porque elas não têm esse conhecimento aqui que a gente está tendo agora dos ácidos. Que quando eles estão sendo utilizados, o bicarbonato com o vinagre, que é um outro tipo de ácido, eles têm essa produção de gás carbônico. Então, por isso que eles começam a borbulhar e a ter essa aparência de um vulcão em erupção. Então, se vocês estiverem em casa e quiserem testar, coloquem uma colherzinha de bicarbonato de sódio e um pouquinho de vinagre para vocês verem. Vai ficar borbulhando, produzindo esse gás carbônico. Esse dióxido de carbono. Bom, aí ele coloca outros exemplos de ácidos também, além do vinagre e do limão. Na página 232, esses produtos já têm mais a ver com o nosso dia a dia. Aí ele mostra o vinagre, que a gente chama de vinagre, mas na verdade é um ácido acético. E aí ele mostra a fórmula do ácido acético para a gente. C2H4O2. Então, quando a gente vê isso em uma reação química, que foi um capítulo que a gente viu já tem um tempinho, né? Que a gente estudou os reagentes e os produtos. Quando a gente vê essa fórmula do C2H4O2, a gente associa ao ácido acético, que é o vinagre. Outro exemplo também, ó, o ácido sulfúrico. Esse também a gente conhece, pelo menos eu acho que vocês já ouviram falar. De repente, não na bateria, né? De repente, não sabiam que o ácido sulfúrico era presente na bateria, mas é um ácido também muito conhecido pelo seu poder de queimadura. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com a bateria do carro, tá? Porque em determinados pontos aí, se a gente abre a bateria, a gente acaba se queimando. Então, a gente tem também, ó, como representação do ácido sulfúrico, o H2SO4. Tá? Então, eles utilizam dentro da bateria um pouco de ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele também, em alguns casos, são utilizados, só que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque o ácido sulfúrico, ele queima muito. Também é utilizado, às vezes, para desentupir tubulações, tá? Então, é muito utilizado também. Só que a pessoa tem que saber manipular esse tipo de ácido. Senão, se vier para o ácido em cima da pessoa, queima a pessoa toda, tá? E, por último, ó, a gente tem aí dois, mais dois tipos de ácido. O ascórbico e o cítrico. Então, esses são encontrados em vários alimentos que a gente come. Aí, ele está dando o exemplo aí do abacaxi, né? O ácido ascórbico, T6H8O6 e o ácido cítrico, C6H8O7. Tá? Isso vocês não precisam saber agora. Só que ele já coloca para a gente já ir se acostumando com essas fórmulas, tá? Bom, e aí, ele vai falar agora sobre as bases. O que as bases têm diferente dos ácidos, tá? Os ácidos, então, a gente vai ver que vai aparecer sempre um hidrogênizinho ali, somado a algum outro elemento. Já na base, ó, o que que ele conseguiu descobrir? As bases são substâncias químicas, em solução aquosa também, também aparece o parêntesezinho aí com aqui, então, é uma solução aquosa, mas liberam íons hidróxidos, ou seja, vai ter a diassociação desse hidrogênio. O outro lá aparece somando, esse vai aparecer, ó, saindo, como se estivesse tirando esse hidróxido da fórmula, tá? É a diferença. Vai aparecer, só que vai aparecer esse íon saindo da fórmula. Então, a gente tem aí, ó, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e aí, depois, mostrando nessa reação, ó, tem uma setinha aí no meio, toda vez que a gente tem essa setinha, significa que está ocorrendo uma reação química, tá? Então, a gente tem, na frente da setinha, os reagentes, atrás da setinha, os produtos. Então, o que foi gerado aí, ó? A gente tinha o Na, que é o sódio, e depois a gente tinha o hidróxido, o íon de hidróxido liberado na solução. Tá? Ele saindo aí da solução. Aí, ele comenta, ó, algumas substâncias não possuem íons OH-, que é o hidróxido, é chamado de hidróxido, em sua fórmula. Mesmo assim, elas possuem características de base, pois um dos produtos da reação com a água é o íon hidróxido. Observe a seguir um exemplo de dissociação da amônia. Aí, ele coloca um outro exemplo. Em cima, ele coloca o hidróxido de sódio, embaixo, ele coloca da amônia. Da amônia com a água. E aí, esse íon também sendo separado, tá? A gente tem o NH3, que é a amônia, e o H2O, que é a água. Então, nesse primeiro momento, antes da setinha, a gente tem os reagentes, e depois da setinha, a gente vai ter o produto final. Esse produto final... Aline, eu me perdi. Oi? Que página você tá? Tô na página 232. Tá perdido? Tá perdido? Bom, aí, como característica das bases, o que a gente tem lá nos ácidos, a gente falou que ele tem um sabor azedo, né? Uma das principais características dos ácidos é esse gosto azedo. O que a gente tem como característica nas bases? Nas bases, a gente vai ter, em vez de um gosto azedo, a gente vai ter um gosto amargo. tá? Então, é uma característica forte também das bases. Esse sabor amargo. E a destringente. Além disso, pode possuir, ó, uma textura escorregadia e oleosa. Podem reagir com os ácidos formando água e sal. e em contato com o papel de torna-sol, tornam-se azul. Então, se esse papelzinho, geralmente isso é feito só em laboratório, né? Se a gente colocar o papelzinho no sabonete, ele vai ficar azul. tá? No comercial do Dove, não sei se vocês já... Tem um tempo que não passa, mas, há um tempo atrás, passava a propaganda assim. Tinha um sabonete comum e tinha o sabonete Dove, e aí eles colocavam um papelzinho em cima de cada sabonete e o papelzinho do Dove, que estava em cima do Dove, sempre ficava de uma forma mais delicada, porque eles acham que a fórmula deles, como leva a hidratante, né? Não agride tanto a pele. E o outro papelzinho que colocava num sabonete comum, ele mudava de cor, tá? Por causa dessa função que a base tem de ser a distringente. Se a gente usar muito sabonete na nossa pele, vai tirando essa característica de oleosidade que a gente tem da pele. Aí, por isso que a Dove faz esse comercial com esses dois papéisinhos, para mostrar que o... Querendo mostrar que o sabonete Dove acaba sendo de uma forma mais delicada, por não apresentar essa parte tão abstringente que ele tem, tá? Que as bases têm. bom. E aí, nós temos outros exemplos, ó. Agora, na página 233, exemplos de base, ó. O hidróxido de alumínio. Eu não sei se foi na época de vocês que vocês foram na estação de tratamento de água. Vocês chegaram a fazer esse passeio na escola? Lá na... Na estação do Bóndulo? Guandu. Não? Não foi na época de vocês, não? Então, eu não lembro, já tem um tempinho isso. Eu não lembro quando que foi, mas a escola já fez um... um passeio para a estação de tratamento do Guandu, tratamento de água, né? E aí, os alunos tiveram o prazer de visitar a estação e de entender um pouquinho como que é feito essa... esse tratamento da água. E aí, numa das etapas do tratamento da água, que são várias, né? Primeira captação, aí depois passa por um processo de floculação, decantação. Num desses processos de tratamento da água, é adicionado na água essa substância aí, ó, que está na página 233, que é o hidróxido de alumínio, tá? Essa substância, o hidróxido de alumínio, quando entra em contato com a água, ele forma tipo que um floquinho, uma bolinha, tá? Ele tipo que se solidifica quando entra em contato com a água. E aí, qual é a função do hidróxido de alumínio na estação de tratamento da água? Caso a água ainda tenha alguma impureza ali nela, alguma sujeira, essa sujeira, ela é atraída, né, pelo hidróxido de alumínio, então agarra nesse floquinho do hidróxido de alumínio. E aí, esse floquinho, ele fica pesado por causa da sujeirinha agarrada nele. O que que acontece com ele? Ele cai e vai parar no fundo do tanque de tratamento. Essa parte de cima da água que ficou limpa passa para um outro tanque, tá? Então, na estação de tratamento de água, quando a gente recebe a nossa água em casa, antes da gente receber ela em casa, a água, ela recebe essa substância aqui para tirar as possíveis impurezas que ainda estejam na água. e quando ela é colocada, quando essa substância é colocada no tanque, o tanque é chamado de tanque de floculação, que é um processo que essa substância, o hidróxido de alumínio, junto com a água se transforma num floquinho e essas sujeirinhas que ainda estão na água agarram nesse floquinho e descem até o fundo do tanque por meio de um processo chamado de decantação. Isso a gente estudou lá no sexto ano. Já tem um tempinho que a gente estudou essa parte de tratamento da água. O importante aí é vocês saberem que o hidróxido de alumínio é um exemplo de base e é utilizado no tratamento da nossa água. da água. Tem um outro exemplo de base aí também que é muito utilizado. Não sei se vocês têm esse problema, né? Mas quem tem problema de estômago que sente muita azia, má digestão, queimação no estômago, vocês já sentiram isso? Alguém já sentiu isso? De ter azia, eu também não sinto nada disso não, só tive azia quando eu estava grávida, depois da gravidez, porque aí dá mesmo, né? mas depois nunca mais eu senti. Então, quando as pessoas têm esses problemas no estômago, né? De azia, de queimação, né? De má digestão, não consegue fazer uma boa digestão. Tá bom, Camille, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Utilizam esses medicamentos. É, ela começa assim, Alex, com uma dor na barriga, aí você acha que não é nada, né? Mas já pode ser um desconforto por alguma coisa que você comeu, às vezes, a pessoa tem muita intolerância ao glúten, né? Que é uma proteína que tem no trigo, então, quando a pessoa come muito pão, muita massa, pizza, essas coisas assim, macarrão, se sente mal, aí tem esse problema com azia, com má digestão, com queimação no estômago. Aí tem que tomar esse tipo de base, ó, que é chamado de hidróxido de magnésio. Sabe aonde tem esse tipo de composto aí? Naquele naquele medicamento que a gente chama de eno, já viram a propaganda do eno na televisão? Tem um pozinho, ou então tem um comprimidinho, então, o eno é feito de hidróxido de magnésio, eles colocam, agora até tem um eno novo, né? E é líquido. Geralmente, o eno, ele vinha num potinho, esse daí é incomprimido, o que está mostrando no livro é incomprimido, mas o eno geralmente vinha num potinho com um pozinho dentro, ou então vinha um sachezinho individual que aí você usava uma vez só. Agora, essa semana, acho que foi semana passada, eu comecei a observar e eles fizeram também em forma líquida, e aí utiliza esse tipo de hidróxido de magnésio aí, que é chamado de leite de magnésio, é um líquido, tá? Então, fizeram esse eno também. E um outro exemplo, esse aqui também vocês já devem ter visto em algum lugar, somente em campo de futebol, usam muito aquela demarcação branca do campo de futebol, o efeito com o cal, quando a prefeitura pinta o meio fio da rua, também pinta com o cal, quando pinta o poste, também pinta com o cal, e se alguma parede for pintada com esse tipo de base, né, que é o cal, quando a gente encosta, a gente fica com as costas toda branca, já aconteceram isso com vocês, foram em algum lugar, que a parede era branca, aí vocês encostaram na parede e ficou com a roupa toda branca? Então, quando, dá até raiva, né, que a gente encosta, fica todo branco, parece até o Gasparzinho, quando isso acontece, oi, eu estava na frente da escola, eu estava voltando de um lugar que eu não posso saber nem o que eu tinha ido fazer, aí tá, eu fui pisar no mato, meu pé afundou em uma poça de cal, jogaram o cal, no coisa, meu pé ficou branco, o tênis ficou branco, eu literalmente perdi um tênis de graça. É, não, a sorte que sai, né, é um, é, essa base, é uma base que com água sai, como ela é uma base, a base, ela pode estar associada a uma solução, a cosa, ela sai com água, tá, então se a gente lavar a roupa, o sapato, o que pegar ali no cal, não tem problema, quando a gente senta no meio fio, às vezes também, a prefeitura pintou a nossa rua, aí a gente sentou ali na beirinha da calçada onde ela pintou, a gente vai ficar com o short todo branco, mas sai, porque é a base de água. e o que que acontece, é, o que que ela é dessa maneira, né, ela não tem, quando eles colocam a água pra, pra, tipo, fazer uma tinta, como se fosse uma tinta, e pintar o meio fio, pintar o poste, não tem uma fixação, então por isso que ela sai. Na tinta, a tinta de parede, quando a gente compra uma tinta mesmo, essa tinta, ela tem a presença do cal, mas eles colocam um fixador, então a gente pode encostar na parede, ó, se eu encostar nessa parede aqui da minha casa, eu posso encostar que eu não vou ficar verde, porque tem uma fixação ali naquela tinta. Já o cal não tem essa fixação, então se a gente encostar, a gente vai sair todo branco, tá, porque eles só pegam esse pozinho aí, que é o cal hidratado, né, o hidróxido de cálcio, e mistura água. Então é um material muito barato, tá, por isso que as prefeituras utilizam isso e pintam o meio fio toda hora, mas em compensação, ela é barata, mas em compensação, a durabilidade dela é bem pouca, se ficar chovendo toda hora, daqui a pouco a gente vai olhar o meio fio, o meio fio tá todo sem tinta nenhuma, tá, então por isso que de tempo em tempo a prefeitura vai e passa pela nossa rua, principalmente quem mora na principal, né, na principal eles pintam bastante, e aí eles passam aquele cal tanto na beira da calçada, no meio fio, quanto no poste, tá, então é esse tipo de material que é utilizado. Aí, nesse finalzinho da página 233, ele também fala sobre os ácidos e a digestão dos alimentos, o que que isso tem a ver, tá, o nosso corpo, ele também produz ácidos, tá, só que esses ácidos, eles são como se fossem ácidos bonzinhos, porque eles ajudam o nosso corpo no processo de digestão, então quando a gente come qualquer alimento, a gente já falou um pouquinho sobre isso ano passado, quando a gente estudou o sistema digestório, quando a gente come qualquer alimento, o estômago, ele já começa a produzir esse ácido, para esse ácido ajudar a digerir melhor aquele alimento, aí eu não sei se vocês lembram, mas ano passado eu puxei a orelha de vários alunos, porque às vezes os alunos já chegavam na escola sete horas da manhã com chiclete, lembram disso? Eu falei ano passado? E aí, o que que eu falei para vocês? O chiclete, o que que acontece com chiclete? No chiclete, a gente começa a mastigar o chiclete, o nosso cérebro, ele entende que a gente vai engolir alguma coisa, que a gente está mastigando algum alimento e que depois que terminar esse processo de mastigação, a gente vai engolir, só que aí a gente não engole nada, a gente fica o tempo todo mastigando aquele pedaço de borracha e não engole nada. Suco gástrico e faz mal para a barriga? Isso aí. Aí, o que que acontece? O que que eu falei para vocês ano passado? A gente começa a produzir esse suco gástrico que é ácido, só que de uma forma desnecessária. Por quê? Porque a gente não está engolindo nada, a gente não está comendo nada. Então, o quanto a gente puder, né, evitar, eu sei que é muito difícil isso para vocês, eu falei ano passado e estou repetindo esse ano, é muito difícil de vocês deixarem o chiclete de lado, mas vocês estão produzindo um ácido dentro de vocês, né, que é o suco gástrico, sem necessidade. Então, em vez de chupar o chiclete, come um chocolate, chupa uma bala, porque aí a bala, você está mastigando ali a bala, mas daqui a pouco você vai engolir, então vai entrar alguma coisa para dentro de você, aí você não vai produzir esse ácido à toa, né, o açúcar da bala tem energia, então vai dar energia ao seu corpo, alguma coisa ali da bala, embora seja um doce, né, mas alguma coisa ali da bala também o organismo vai aproveitar, tá, se vocês não conseguirem largar o chiclete, né, de vez, aí seria bom só chupar esse chiclete quando, ou melhor, depois que tenha comido alguma coisa, tá, que não era às vezes o caso que acontecia no passado, às vezes vocês não tomavam nem café em casa, chegava na escola, comprava o chiclete, conclusão, isso acaba com o estômago, porque nessa página, ó, ele mostra, né, a parede do estômago aí, e aí, ó, um muco protegendo, só, esse muco realmente ele protege, só que se você começa a produzir um ácido sem necessidade, esse muco ele não vai dar conta dessa proteção, e aí a gente pode ter problema com gastrite, não sei se vocês já ouviram falar, começa com uma gastrite, né, que é essa gastura que dá no estômago, essa essa queimação que dá no estômago, aí depois isso vai piorando, até formar uma feridinha, quando o suco gastro consegue corroer essa parede do estômago que está protegida por esse muco, aí o que que a gente costuma ter? Uma feridinha que é chamada de úlcera, e aí dessa úlcera pode virar um câncer, então olha só como que é grave, um simples chiclete, né, a gente com a barriga vazia, em jejum, que muitas das vezes é o que acontece com vocês, pode a princípio causar uma leve gastura, que é a gastrite, essa gastrite, ela tem diversos graus, né, começa bem pouquinho, depois ela vai aumentando, aí você vai sentindo mais, mais, chega uma hora que você já não aguenta mais de dor no estômago, e aí pode aparecer uma feridinha, que é chamada de úlcera, e essa feridinha, ela pode se tornar um tumor, abrir, né, essa feridinha se abrir e virar um tumor, e aí a pessoa pode ter um câncer no estômago, ou no esôfago, né, por onde passa esse alimento, ou melhor, que deveria passar esse alimento que não está passando, certo? Então, olha o poder, né, de um ácido dentro do nosso organismo, além desses processos de queimadura que eu falei com vocês, também tem esse problema na parte de gestória, tá? Até aqui tudo bem? Sim, porque ele corta tudo bem. Então, vamos lá na 234. Na página 234, ele vem falando da força que os ácidos e as bases podem ter, tá? Então, quando a gente lembra de força, né, automaticamente a gente já vem, a gente já faz uma associação dentro da nossa cabeça de que pode ser fraco, uma força fraca ou uma força mais forte. É exatamente isso que essa página vai mostrar para a gente, tá? O ácido, ele pode ser um ácido um pouco mais forte ou então pode ser um ácido mais leve. As bases, a mesma coisa, ela pode ser uma base um pouco mais reforçada, mais forte e também pode ter algumas um pouco mais leves. Então, ele coloca aí, ó, segundo esses cientistas, os ácidos e as bases podem ser classificadas como fortes ou fracos. Essa classificação está relacionada à capacidade de formar ou liberar íons. Assim, quanto maior a capacidade de um ácido de formar íons, né, que é o hidróxido, que é essa letrinha H aí, em uma solução, maior é a sua força. Da mesma maneira, quanto maior a capacidade da base de liberar os íons de hidróxido em uma solução, maior é a sua força. Aí, ele dá outros exemplos, ó, o ácido clorídrico é considerado um ácido forte, o ácido ascórbico, que é aquele que aparece lá no abacaxi. Ele também pode aparecer, ó, nessas caixinhas de suco de laranja, pode aparecer naquele remédio que a gente toma, que tem vitamina C, que às vezes a gente toma quando está gripado, sebion, redorção, acredito que vocês já tenham tomado esse tipo de remédio. Tem também, tá, já o ácido ascórbico já é considerado um ácido fraco. Aí, na base, ó, a gente tem como exemplo aí, a produção do sabão e do sabonete, que é considerado uma base forte, e a tintura de cabelo, né, aquelas tintas que a gente usa para pintar o cabelo, aí já é considerado uma base fraca. então, lhe dá aí dois exemplos, um exemplo de ácido forte e um exemplo de um ácido mais fraco, uma base forte e uma base um pouco mais fraca, tá, para a gente ilustrar aí essa diferença. Aí, com relação ao que Rian perguntou, foi Rian ou foi Carlos, Carlos, não, acho que foi Carlos, da laranja e do limão, né, que eu falei que tinha a ver um pouquinho com o pH desses alimentos. A gente vai entender agora, vai aprender um pouquinho sobre a escala de pH, tá? Aí, ele coloca um experimento para a gente observar, está na página 235, e para depois a gente entender essa escala de pH. o pH, ela tem uma escala, tá, tem uma numeração, aonde nós podemos ter um pH um pouco mais ácido ou um pH um pouco mais básico, né, quando ele é mais ácido, ele tem a ver com a parte do ácido, quando ele é mais básico, ele tem a ver com as bases. e ele pode ter um pH neutro, que é o ideal, tá? O pH neutro, ele está no limiar, ele está na metade entre o pH ácido e o pH básico. Aí, ele coloca um experimento para a gente, ó, observar aí. Fabiano comprou um aquário. Alguém tem aquário em casa? ou algum peixinho igual beta, assim? Não? Então, quando a gente tem um aquário, a gente tem que tomar cuidado com a água do aquário, tá, com o pH da água do aquário, porque se a gente colocar o peixinho com a água da torneira, dependendo do peixinho, ele vai morrer. Então, existem alguns produtos que vendem na própria loja que vende o peixinho, né, para a gente colocar. Eu não tinha um aquário, não, mas eu tinha um beta dentro de um vidrinho. Então, pode falar. Eu tenho um peixe que eu coloquei dentro de um pote. Isso, o meu também é um petinho. É um beta. É um beta. Então, quando você troca a água do beta, você faz alguma coisa? Você coloca algum produto ali na água? Ou você só troca a água e coloca o peixe ali de volta? Quando você troca a água do beta, de vez em quando tem que trocar a água que ele está, certo? De dentro desse pote. Certo. Quando você troca a água dele, você coloca alguma coisa na água? ou você só pega a água da torneira, bota no pote e bota ele de volta ali? A gente pega o pote, coloca o beta dentro de outro negocinho, de outra água, ou potezinho com água. Aí, a gente pega aquela água da caixinha dele, aí lava e coloca de novo a água e bota ele lá de novo. não usa nenhum produto ali naquela água. Não. É, sinto lhe informar que daqui a pouco seu peixinho vai morrer. Por quê? A gente tem que corrigir o pH da água, tá? E aí, eu não sei se quando você comprou o seu peixinho e aonde você comprou, se te informaram que tem um produto, é um vidrinho pequenininho, é chamado de anticloro. Tá? A gente pinga ali naquela água, por exemplo, um litro de água, eu acho que pinga duas gotinhas, se eu não me engano. Agora, eu já esqueci porque o meu morreu também. Mesmo eu cuidando assim dele, ele, mas ele sobreviveu por um bom tempo. Geralmente, ele dura dois, três anos. E aí, você, quando troca a água desse peixinho, você tem que usar essa solução, que é chamada de anticloro. nessa solução, vai corrigir o pH da água. Então, se o pH tiver um pH ou muito ácido ou muito básico, ele equilibra esse pH da água para o peixinho não morrer ali. Então, olha como que foi feito o experimento. O vendedor disse a Fabiano que era necessário corrigir o pH da água antes de colocar os peixes para deixá-lo com um valor neutro e evitar assim que os animais morressem. Fabiano, então, fez o seguinte procedimento. Aí, vem mostrando aí. Após colocar a água no aquário, Fabiano instalou um peagômetro, que é o instrumento que mede o pH da água e observou o seu valor. deu aí pH 5, tá? Aí, em seguida, ele adicionou algumas gotas de solução básica que havia adquirido na loja. Observou o valor de pH do aparelho, deu pH 8,5. Fabiano, então, adicionou algumas gotas de uma solução ácida, também adquirida na loja. Ele verificou o peagômetro, novamente, e observou que o pH estava neutro, ou seja, 7. Então, o pH neutro é classificado como um pH 7, tá? Então, pode ser do 0 até o 14. Quando ele está com o pH 7, quando ele atinge o pH 7, é que o pH está neutro. Se ele estiver abaixo de 7, ele vai ser um pH ácido, se ele tiver um pH acima de 7, até 14, 8, 9, 10, 11, até 14, ele é um pH básico, tá? Como que eu descobri isso? Não fui eu que descobri isso. Os cientistas foram realizando esses experimentos e chegaram a essa conclusão e montaram uma escala do pH, que é essa escala que está mostrando aí no finalzinho da página 235. Tem uma retinha aí, ó, uma setinha vermelha e uma setinha azul, tá? Então, e tem o número 7 no meio, porque esse 7 é o que corresponde ao pH neutro. Quando atinge 7, é porque ele está neutro, ele não está nem muito ácido e nem muito básico, tá? Está uma coisa neutra, neutralizada. Então, antes de trocar a água do peixe, do aquário, a gente tem que verificar o pH da água, porque senão, se a gente colocar direto da água da torneira, com certeza a água da torneira não está com o pH 7 e aí a gente vai colocar o peixinho ali e ele vai até sobreviver, mas ele não vai durar o tempo de costume dele. Se ele vive 2, 3 anos, ele vai viver 6 meses. Então, por isso que quem cria mesmo peixe e tem o aquário, tem uma bombinha também, a bombinha é para, existem alguns peixes que precisam dessa bombinha, não é o caso do beta, o beta não precisa, porque ele vem até a superfície captar o oxigênio, mas tem algumas espécies de peixes que não conseguem fazer isso, aí precisa da bombinha, aquela bombinha vai renovar toda hora o gás oxigênio da água, então, se a bombinha escangalhar e ela parar de funcionar, acaba o oxigênio da água, todos os peixes morrem, tá, então, quando o aquário tem aquela bombinha, é porque aquelas espécies de peixes que estão ali precisam do, de que renove o oxigênio da água toda hora para eles respirarem e aí a bombinha tem que estar o tempo todo funcionando, certo? É dessa maneira. Essas bolinhas que o beta fica soltando é o que? É o ar dele? É o ar dele, ele sobe, né, aí ele libera o gás carbônico que está ali dentro dele e automaticamente pega o oxigênio de novo do ar e aí ele vai e desce de novo, aí fica um tempão ali na água, aí daqui a pouco ele faz isso de novo, por isso que ele não precisa dessa bombinha que Maria Eduarda está falando, que ele faz esse processo de captação de oxigênio diferente. Mas deixa eu ver se eu entendi, Rian deixa o peixe dele somente numa vasilinha e é isso? É, porque o peixe dele é o beta, é da espécie beta, então esse peixe ele se adapta, olha lá, ele está até mostrando, se adapta a qualquer lugar, ele não precisa da bombinha, não precisa ser um aquário, o meu também era mais ou menos assim, só que era mais compridinho, o meu vídeo. Eu cuidava melhor dos meus peixes do que de mim, uma vez por semana eu lavava o aquário, tirava tudo, eu cuidava dos meus peixes muito melhor que eu cuido de mim, meu Deus. Tem que tirar, porque senão o peixe já é assim, muito sensível, né, então se você não cuida toda semana, a água, o que tem a bomba, né, o aquário que tem a bomba, que tem os peixinhos que utilizam a bomba, se você ainda ficar um pouco sem trocar a água, um tempo sem trocar a água, ele ainda resiste porque tem a bomba ali, mas esse beta, como ele não precisa da bomba, ele fica assim, em qualquer recipiente, né, até num vidro de maionese ele consegue ficar, quando a gente compra ele na loja, geralmente a gente compra ele vem num vidro de maionese. Conclusão, você precisa trocar essa água pelo menos uma vez por semana, porque já não tem a bomba, e aí o peixinho vai ficar naquela água imunda, aí, conclusão, o tempo de vida dele, né, vai ser bem menor, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. agora, eu vou escrever uma definição aqui no chat, e vocês, eu coloquei a minha aqui, ó, nesse cantinho aqui, mas vocês podem escolher qualquer cantinho, pode ser aqui em cima também, aonde vocês acharem melhor aí, escrevam essa observação que eu vou colocar aqui, ó, anotem aí em algum cantinho, a sigla PH significa potencial hidrogeniônico, hidrogeniônico, um palavrão, mas é assim mesmo que se escreve, que consiste num índice que indica a acidez neutralidade ou alcalidade de um meio no meio qualquer copiem essa observaçãozinha aí nessa página 235 quando vocês terminarem de copiar, observem a página 236 porque tem uma um esquema de alguns exemplos de valores de pH, então a gente tem o pH do limão, o pH do suco gástrico, o pH do vinagre, ele selecionou alguns exemplos e mostra para a gente o pH desses exemplos, o pH do tomate, da saliva, da saliva, da chuva, do leite, do leite de magnésia, que é esse hidróxido de magnésio que eu falei, que tem no eno, tem no leite de magnésia, no alvejante, que é no cloro, na água sanitária, no cal, na lágrima, tudo tem pH, tá? Aí ele fez uma escala na página 236 e colocou o pH desses exemplos. Oi, água. Ué? que estranho. Acontece isso mais com alguém, gente? Que fica a tela branca? É, porque nunca ninguém reclamou, não. Aqui, para mim, está tudo normal. estranho. Ó, o pessoal que me mandou o e-mail agora, ó, recebia o de Marcos Vinícius, o de Ana Clara, Rafael já tinha visto. recebi esses agora, Marcos Vinícius, Ana Clara, Marcos Vinícius, eu recebi dois, Rafael recebi o resumo, Ana Clara, Ana Clara foi o resumo também, né, Ana Clara, que o dever você já tinha feito. Tá? Aí eu vou abrir quando terminar a aula, e aí eu dou um ok para vocês. Tá? Todos esses que eu recebi, eu vou abrir, e vou dar um ok de recebido para vocês. Tá? Deixa eu só terminar a aula que eu faço isso. Copiaram aí? Ah, Marcos Vinícius mandou dois sem querer, mas o seu, Marcos, você mandou o quê? O resumo? Você tem que me mostrar o resumo, então tá, o resumo você já mandou, tudo bem. e tem que me mostrar o exercício que eu passei terça-feira passada no Caderno de Ciências. A gente fez um exercício, eu passei um exercício, dei um tempinho para fazer durante a aula e corrigi na aula mesmo também. Esse exercício estava valendo cinco pontos. Pega com alguém esse exercício e aí você me manda também. Tá? Tá? Tá, tá bom. Pode deixar que eu coloco no chat. Conseguiram copiar aí essa definição? Então, agora vocês vão pegar o Caderno de Ciências que eu vou passar uma atividade para vocês fazerem. Deixa eu só ver aqui. Será até aqui mesmo. É, 236. Ó, na 237, vocês querendo ler em casa, fala um pouquinho sobre a chuva ácida. tem aí alguns exemplos aí também de esculturas danificadas pela ação da chuva ácida igual a cara do leão lá no início do capítulo. Tá? Se quiserem ver em casa podem ver também. Então, vamos lá. Vou colocar no chat então essa atividade aí de hoje agora. Se não der tempo da gente fazer tudo hoje vocês terminem em casa e aí na próxima aula a gente corrige. Tá? Se não der tempo de corrigir hoje. ver se tá chegando aí, se vocês estão vendo no chat. leia as páginas 230 até 236 que foi essa que a gente viu agora e responda. Letra A mais quatro e sós clínicas só e aí e aí Obrigada. Letra B. 7. Uma. Característica. Dos ácidos. Letra C. 7. Um exemplo. De ácido. Letra B. 7. Uma. Característica. Das bases. Letra E. City. Um exemplo. De bases. E a letra F para terminar. Qual é. O valor. Que corresponde. Ao PH. Neutron. Vê se chegou aí até a letra F direitinho. Está aparecendo aí no chat para vocês. Da letra A, letra F. Tentem fazer esse exercício. Se não der tempo da gente corrigir. A gente corrige terça-feira que vem. Assim que vocês forem acabando. Vocês vão. Me dando um ok aí. Que acabaram. Tá? Tá? Vou conferir a chamada então de vocês aí. Alex. Tá aí. Alexander. Tá aí. Ana Clara. Tá aí. Ana Carolina. Tá aí. Arthur. Tá aí. Muita coisa, Alex. Que muita coisa. Só a letra F. Brenda. Brenda. Brenda tá aí. Bruna tá. Caetano tá. Carlos tá. Davi Miranda tá. Francisco tá aí. Giovana também não. Iago tá. Joana tá. Júlia. Júlia também não, né? Vou puxar a orelha de Júlia. Caio. Caio. Kemeli. Ok. Letícia. Lorena. Luiz Carlos. Tá aí. Marcos Vinícius. Tá. Maria Eduardo também. Matheus também. Matheus também. Pedro. Pedro. Tudo pra aí. Tá. Felipe tá aí. Rafael tá. Rian tá. Samuel tá. 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 Já coloquei. Samuel não, né? Sara. Esse exercício de hoje não é pra me mandar não, tá? Marcos Vinícius. É pra me mandar o exercício de terça-feira passada. Se você conseguir fazer, aí você tira a foto e me manda por e-mail. Ou então me mostra terça-feira que vem. Se você conseguir abrir a câmera aí do seu celular ou do computador, aí você pode me mostrar terça-feira que vem. Se não conseguir abrir a câmera, aí tem que me mandar por e-mail. Mas é o da semana passada. Tá. Não é esse de hoje não. Stephanie tá aí. Stephanie tá aí, Ana. Stephanie tá, tá. Já te vi. Tayana tá. Tayana não, né? Ela faltou. Tá bom. Então, tentem fazer aí esse exercício pra ver se a gente consegue corrigir hoje. Qualquer coisa, vocês me chamem. Estou aqui de olho em vocês. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Sobre essas duas atividades? Você tem algum contato dele? Tenho nada, mas eu acho que eu consigo, sim. Pode ser que dele não tenho. Ele não, quase não, quer dizer, ele quase não, ele não assiste a minha aula, ele nunca assistiu a minha aula. Semana passada ele entrou, mas aí eu não sei o que aconteceu, que ele saiu. Ele nunca assistiu a minha aula, acho que, para não dizer nunca, acho que só uma vez. Tem tudo falta aqui nele. E aí eu não consigo avisar ele. O trabalho do capítulo 12 está na plataforma, tudo bem, se ele olhar a plataforma, né, ele até tem como saber. E agora a atividade da semana passada, ele entrou na aula e fiquei falando, Davi, Davi, você está aí? Aí já não estava mais. Ele é um garoto responsável, ele consegue sim, ele provavelmente deve estar olhando a plataforma. Ah, tá bom. Sabe como Davi era, um garoto inteligente. É, eu sei, então, não sei. Ana Clara, mandar foto, mandar foto de que, Ana Clara? Ah, tá, copiar de novo. Espera aí, vou copiar para você. Letra F. É, o pessoal aí que estiver caindo, me avisa, que aí eu coloco de novo. Às vezes acontece, né? Tem hora que eu copio, também não vai. Vou fazer de novo. Letra F. Letra F. Acabou que foi duas vezes. Vê se você consegue ver aí, Ana Clara, letra F. Tá. Francisco também, sumiu. Não consigo ver Francisco na aula. Francisco, ele também deve olhar na plataforma. Não, Davi, Francisco, só pessoas de qualidade. Não é? Só gente presente. Não vejo eles há séculos. Já teve aqui, tá bom? Felipe também. Vocês têm visto o Felipe na aula aí dos professores? Há um tempão que eu não vejo Felipe também. Por onde anda Felipe? Ó, deixa eu ver aqui. Desde setembro que eu não vejo Felipe. A última aula que ele veio, minha, foi... Cadê? Felipe. Foi no início de setembro. Depois não vi mais Felipe. Caetano já terminou? Tá. Mais alguém terminou, sem ser Caetano? Terminei. E eu também. É muito fácil se dever, né? Pergunta rápida. Tô ganhando ponto por fazer dever? Claro. Sério? Sério? Ué? E eu lamento? Acabei de terminar esse dever aqui. Acabei de terminar esse dever aqui. Já fiz duas vezes, tá ligado? Só não posso dar onze, né? Quem já tá com dez... Aí vai ter que guardar outra prova. Onze eu não posso dar, né? Já tem gente aí com dez. É, tipo eu, tipo eu, né? Pode falar. Então, então... Pô, Aline, bem que a gente podia transferir os... Vamos supor, a gente já passou numa matéria, bem que podia transferir os pontinhos assim, pô, tô precisando desse... Pra outra, né? É, podia. É, olha. Que demais. Seria muito bom. A escola já ia ensinar a gente a como transferir dinheiro. Só que em versão... Olha, olha. É uma mente muito avançada para esse século. Ano que vem, mesmo que vocês vão pensar, ai, bem que podia transferir para Química e Física esse pontinho que tá sobrando lá em inglês, em Educação Física. Vocês vão ver. Não chorem, não, hein? Vocês são alunos fortes. Tem que aguentar. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, tenho certeza. Eu já tô até vendo. Eu vou chorar, tenho certeza. Eu ainda tenho que fazer mais uma prova para entrar no colégio, que é... Caraca, é ciência... Tem que fazer três provas. É ciência... É. É ciências, coisa... Eu esqueci o nome. É duas ciências lá que eu não faço a mínima ideia de qual é o nome. Naturais. E acho que é naturais e homogêneos, alguma coisinha, semana, alguma coisinha. Acho que é isso. E matemática e português. Aham. Eu vou tentar fazer o SESI. Ah, sim. O SESI é legal. Se inscrevam. Eu pedi para a tia Bete colocar aquele comunicado lá no grupo de vocês. Eu recebi de uma colega que trabalha lá dentro. Aí eu falei, Bete, coloca lá no grupo deles. Porque até o ano retrasado, era só pago. Você tinha que pagar, né? Para você estudar lá. Aí, quando foi ano passado, eles começaram com essas bolsas, assim. Você faz a prova e aí, se você passar, você não paga nada, entendeu? Então, assim, uma ótima oportunidade. Porque lá é muito bom. Aline, acho que não. Acho que na época que meu primo... Acho que era 2015 que meu primo ainda estudava lá e ele não pagava. Não pagava? É. Mas não tinha nenhum conhecimento com alguém lá, não. Porque esse curso é pago. E é bem caro, por sinal. Porque o ano passado, eu perguntei a ela. A mensalidade era R$ 800 e pouco. Aí, quando ela começou... Aí ela pegou meu contato e começou a me passar. Sempre ela me passa os cursos que tem disponíveis. Tem muita coisa de graça lá. Aí ela sempre me passa. Aí, quando ela me passou esse da prova, eu falei... Ah, Bete, coloca lá no grupo do nono ano. Porque, de repente, eles não ficam sabendo. É legal eles terem essa informação. Se quiserem fazer a prova, então, estudem. Professora, mas... Pode falar... Oi, pode falar. Mas, esse negócio, é tudo de graça? Porque, tipo assim... É. Eu vi, por exemplo. Eu não poderia... Eu queria fazer, mas eu não posso fazer. Porque tem um critério. É de renda até sei lá quanto, entendeu? Para participar. Ah, é. Entendeu? Aí eu não posso participar. É, isso tem. Porque, como é um curso pago, é R$ 800 e pouco. Foi o que eu falei. R$ 800 e pouco. É um curso pago. Então, assim, como eles estão fazendo esse sistema de bolsa, aí eles dão preferência a realmente quem não pode pagar, né? Ano passado, se eu não me engano, a gente teve três alunos do nono ano que fizeram essa prova e passaram. Então, vocês têm condições de passar também. Terminou, Alex? Curso de quê mesmo? É do SESI. É um ensino médio. Lá tem ensino médio. Aí é um ensino médio, só que é um ensino médio profissionalizante. Você já sai de lá, quando você termina o seu terceiro ano, com uma profissão. Entendeu? Eu me ensino para participar. A gente escolhe. Eu vou fazer a prova dia 26. Dia 26? Uhum. Então. Aí é só se inscrever e fazer a prova. Se inscrever.